Exercícios de preparação para desastres. Após três dias de manobras militares chinesas em torno de Taiwan, a cidade de Taichung, no centro da ilha, simulou cenários de guerra. Mais de mil voluntários representaram supostos ataques com mísseis, explosões de armas químicas e um atentado em uma estação de metrô. A simulação incluiu explosões e sinalizadores lançados contra um prédio residencial, enquanto alto-falantes alertavam sobre um ataque da China comunista. Em outro cenário, um gás colorido foi liberado para simular um ataque químico e uma equipe em trajes especiais interveio para salvar um civil inconsciente no meio de um tiroteio. A atividade é parte de uma série de 11 exercícios que vão acontecer em todo o país até julho. Todos sabemos que as relações Estados Unidos-China estão muito tensas no momento. A situação no estreito de Taiwan também é muito tensa. Especialmente o que aconteceu no estreito de Taiwan durante os últimos dias fez com o mundo inteiro observasse e levantasse preocupações em nossos concidadãos. Os exercícios de Pequim incluíram a simulação de ataques aéreos e o teste de cerco marítimo à ilha, que considera parte de seu território. A China defende retomar o controle algum dia, até mesmo pela força, se necessário. As autoridades de Taiwan têm preparado a população civil para a eclosão de um conflito, além de aumentar os gastos militares e formar reservistas.